Olha só, eu tô aqui com a Luciana Bezerra, ela é da Tria Viagens e ela tá conhecendo um pouco aqui do trabalho do Pedro Arcanjo, do Cid também, né? Muito bem, o Cid faz esses livros aqui, ó. São cadernos artesanais, né? Cadernos artesanais. Folha reciclada. Folha reciclada, né? Que legal. E aí, tem tudo a ver com o turismo, correto? Por isso que a gente tá aqui hoje, pra reforçar essa relação muito próxima entre turismo e artesanato. Um não vive sem o outro, os dois precisam caminhar juntos. E a gente vê a importância de se valorizar o artesão local, o produto feito aqui pela nossa gente. E assim, até dia 9, toda essa riqueza vai estar à disposição e a população possa vir e valorizar mais, né? Foi o que eu acabei de falar num vídeo que fiz também. Venham até aqui. Venham conhecer, tragam seus filhos pra conhecerem o artesanato feito em Caxias. Isso é muito importante. Muito bem. Obrigado, viu? Muito bacana. É mais, mas é mesmo, né? É verdade. Se as crianças virem e vierem, vão conhecer o trabalho. Com certeza. Olha aí. E assim, olha só os quadros aqui que o Pedro Arcanjo tá trazendo aqui. Pedro, e assim, você tá trazendo aqui essa variedade. Cada dia que passa, você também tá aprimorando o seu trabalho na pirogravura, né? Trazendo mais novidades, né? Assim, aqui a gente tá sempre inovando, né? Eu acho que o artista tem que tá sempre criando, sempre renovando. Aberta a possibilidade, né? Aberta a possibilidade. E a cidade de Caxias, eu gosto de trabalhar muito com a cidade de Caxias. Eu acho que é uma fonte de inesgotável, de inspiração pra qualquer artista. Sim, muito bom. Valeu, irmão. Obrigado. Vamos juntos. E aí, até... Assim, Pedro, caso a pessoa não consiga te encontrar aqui na feira, até o dia 9, ela pode entrar em contato com você? Pode encomendar o teu trabalho? Pode encomendar. Nós estamos em exposição permanente lá no Mirante da Balaiara, na loja de artesanato do Mirante. A pessoa pode procurar a gente lá ou pode entrar no nosso contato pelo 8204-5924. Pelo Instagram, arroba pedro.arcangel, nós dois dois. Então, a gente tá... Estamos aí. Muito bom. Obrigado. Valeu. Aí. Mostra aí algumas peças aqui, ó. E ali temos artistas também, igreja centenária de Caxias, representadas, e também o folgarelo de Caxias. Trabalho aí do Pedro Arcan. Tchau. A gente tá... Tchau. 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 Tchau.